A Orquestra Violões do Forte de Copacabana é um projeto social que só se tornou possível graças ao Instituto Budá, ao acolhimento e apoio prestados pelo Comando do Forte de Copacabana, Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, a parceria firmada com a Oi, Oi Futuro, com a Fundação Habitacional do Exército, Polpex e Sindicato das Refeições do Rio de Janeiro. O que você gostou? Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que saia com o doutor? Eu falo tudo que essa dona já mora no meu barrago à beira de um legado e de um んなさ que você acha que está aqui porque não. O que você gostou de 1994 que você acha que o seu commodity face Caso você chegar de noite já tô encontrada Aquele abraço que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco A brilha de um recado de um nós que flou De dia me lava roupa de noite me beija-ponta Esse nosso amor de belo de amor De dia me lava roupa de noite me beija-ponta Esse nosso amor de belo de amor Aplausos 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 Aplausos